Olá, meus amigos! Lembrando vocês que tudo bom não está em quarentena, ok? A palavra ADELANTE nos lembra dos oito remédios naturais. Água, descanso, exercício físico, vitamina D graças à luz solar, ar puro, nutrição e agora veremos a letra T, temperança, equilíbrio. Nós temos que caminhar pelo meio, não ir a um extremo nem a outro. Ainda as coisas boas em excesso são daninas para nossa saúde, ok? Então vamos manter um equilíbrio ainda com as coisas boas. O Salmo 102 é um dos salmos mais tristes dos sete salmos abençais. Aqui encontramos um lamento pessoal por uma crise nacional. Se acredita que seja por conta da destruição do santuário no ano 586. Os últimos israelitas que ficavam foram levados à Babilônia como escravos. A cidade toda foi desvastada, destruída totalmente. Mas ele não perde aqui a esperança. Ele tem fé que esse rei de reis e senhor de senhores, que olha desde seu santuário no verso 19, com muito cuidado para seus filhinhos, ele mesmo os libertará da mesma morte, disse o verso 20, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Assim é. Podes estar no pior momento da crise, mas uma coisa não temos que perder. Há esperança, há fé. Pode ser que não exista mais uma cama no hospital. Pode ser que não tenha mais um respirador mecânico para a pessoa a quem mais amas e esteja passando já pela mesma morte. Mas uma coisa tens que ter. Esperança e fé. Siga clamando que ele tem o controle da mesma morte. Ele tem o poder para libertar a essa pessoa que mais amas. Tem confiança. Clama a ele com fé. Persevera. Não desistas. Adelante com esperança. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.